Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a maneira como você pensa pode influenciar o quanto você ganha e o quanto de riqueza você tem? Eu fiquei curioso com essa mesma pergunta que eu te fiz e decidi pesquisar um pouco. Eu descobri uma coisa bem interessante que talvez você possa ter interesse. O Conselho Internacional de Ciência ressalta em um artigo que a mentalidade paradigma guia o comportamento das pessoas, escuta isso, e que a mudança desses comportamentos podem ter um impacto profundo nas experiências de vida das pessoas, incluindo suas trajetórias e renda. Essas perspectivas sugerem que uma mentalidade voltada para o crescimento, superação e transformação pode sim ser um fator crucial para o sucesso financeiro e pessoal. Destacando a importância de considerar tantos fatores internos, essas perspectivas sugerem que uma mentalidade voltada para o crescimento e superação e também a transformação pode sim ser um fator crucial para o sucesso financeiro e pessoal. Mentalidades constituídas por atitudes e valores profundos moldam o pensamento, comportamento e as escolhas das pessoas, como oportunidades profissionais e também como essas pessoas reagem a crises e a desafios. Essas coisas que eu acabei de te ler sugerem basicamente o seguinte, a maneira como pensamos muda a maneira como nós percebemos o mundo, a maneira como nós pensamos muda a maneira como nós agimos e consequentemente como nós atingimos os nossos objetivos pessoais e financeiros. O que eu vou te mostrar dentro desse vídeo aqui é uma coisa, é um sistema, é um modelo de pensamento que faz os ricos se tornarem cada vez mais ricos e os pobres se tornarem cada vez mais pobres. Se você quer entender isso, é só você assistir esse conteúdo. Fala Lobo, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere deixar um gostinho aqui nesse vídeo, pois você me ajuda demais a fazer esse conteúdo chegar nas pessoas que precisam. E cerca de 90% da população brasileira precisa assistir esse vídeo e entender o que eu vou te falar aqui hoje. Vou te mostrar o sistema pelo qual os ricos ficam cada vez mais ricos enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. E para você entender isso, deixa eu te contar uma breve história e eu preciso saber em qual lado dessa história você está. Uma vez, dois meninos nasceram no mesmo dia, porém eles nasceram em berços diferentes. O primeiro menino nasceu numa família onde tudo era escasso. Ele ouvia constantemente os pais dele falando que dinheiro não é capim ou dinheiro é a origem de todos os males, a raiz de todos os males. Frequentemente, quando eles viam alguma pessoa passar com um carro novo ou com uma casa nova, eles falavam assim, com toda certeza, essa pessoa está fazendo coisa errada. Ele escutava frequentemente dos seus pais a frase de o quanto os ricos eram gananciosos e o quanto o dinheiro corrompia as pessoas. O segundo menino nasceu em um berço diferente. Por mais que eles tivessem basicamente a mesma classe social, seus pais trabalhassem basicamente nas mesmas profissões ou profissões muito similares, o qual gerava uma fonte de renda basicamente igual para eles. O segundo menino ouvia a frase de que o dinheiro gera oportunidades, o conhecimento transforma e a riqueza muda a vida das pessoas. Não somente a dele, como de todas as pessoas que estão ao redor. Constantemente ele ouvia os pais dele falando que os países mais ricos do mundo, onde possuíam as pessoas mais ricas do mundo, tinham a menor taxa de desigualdade da terra. Nos países onde existiam as pessoas com maior riqueza, também eram os países onde existiam a menor taxa de desigualdade. Os pobres tinham melhores condições e os ricos tinham condições melhores ainda. Ele cresceu aprendendo o poder da constância, o poder da leitura e o poder do conhecimento. Entendeu que quanto mais ele estudava, mais ele precisava aprender. E quanto mais o tempo passava, mais os meninos se distanciavam em pensamentos. Um entendia que precisava investir em conhecimento, precisava comprar tempo, precisava gerar riqueza para conseguir gerar cada vez mais riqueza para o mundo. Enquanto o outro cresceu acreditando que o dinheiro era a raiz de todos os males, que ambição e ganância eram ruins, e que se ele fosse uma pessoa ambiciosa e gananciosa, muito provavelmente ele seria uma pessoa corrompida. No final das suas vidas, um desses meninos morreu endividado, enquanto o outro morreu deixando uma fortuna gigantesca para os seus filhos e para os seus netos. Isso aqui é uma breve história, uma breve comparação do que eu encontrei no livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu li esse livro há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás e transformou a maneira como eu enxergo o mundo. Eu entendo hoje o porquê que os ricos se tornam cada vez mais ricos enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. Eu quero te perguntar, como você foi ensinado sobre dinheiro? Em qual desses casos a sua vida mais se assemelha? No menino que foi ensinado sobre onde o dinheiro era a raiz de todos os males e os ricos eram gananciosos? Ou no outro lar, onde a riqueza era abençoada e a riqueza gerava prosperidade? Eu cresci no primeiro lar. Não culpo os meus pais de maneira nenhuma, eles me deram a melhor educação que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Mas muitas vezes, esses conhecimentos são passados de pai para filhos sem muitas vezes nós nem nos questionarmos. Eu nunca teria me feito essa pergunta se eu não tivesse me deparado com um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu provavelmente estaria hoje trabalhando numa empresa, ganhando um salário mínimo, se eu não tivesse parado e lido esse livro. E esse vídeo aqui é um breve conteúdo sobre como que você pode mudar sua mentalidade para gerar riqueza para a sua vida. Você vai entender o porquê que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. O sistema foi criado para manter você aprisionado. O sistema não quer que você entenda isso e o sistema também não quer que você mude. Afinal de contas, as pessoas que pensam por contra a própria são um perigo para o sistema. Você foi condicionado e ensinado, passado de geração por geração, para ter essa mentalidade nesse momento. Então você não precisa se culpar. Você não precisa nem culpar os seus pais, os seus avós, porque eles passaram também pelo mesmo processo que você passou. Ninguém teve a oportunidade, como você, nesse exato momento, de ter acesso a esse conteúdo, de entender o porquê que os ricos ficam sim cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Normalmente, pessoas com mentalidade de pobreza têm os seguintes pensamentos. Olha só, ele está andando de carrão, só pode estar fazendo coisa errada. Ou ainda, para que poupar dinheiro, sendo que eu nem sei se eu vou estar rico amanhã? O dinheiro é a origem de todos os males. É mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para eu ficar rico somente ganhando na loteria. Enquanto você ouve constantemente pessoas com mentalidade de riqueza falando frases como Dinheiro compra tempo. Dinheiro gera mais dinheiro. Riqueza gera mais riqueza. Riqueza diminui a pobreza. Cada dinheiro investido é um funcionário que trabalha incansavelmente para te trazer mais dinheiro. Riqueza compra liberdade, compra tempo, compra experiências e também te compra boas noites de sono. Não que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. E também, a maneira como você pensa e a maneira como você enxerga o mundo molda as suas ações. Essas ações mudam os seus resultados. Por experiência própria. Durante muito tempo, eu tive pensamentos de pobreza. E quando eu digo pensamentos de pobreza é eu sempre culpei o dinheiro por eu não ter dinheiro. Eu sempre coloquei a culpa no dinheiro, sempre coloquei a culpa nos ricos, sempre coloquei a culpa no sistema, sempre coloquei a culpa no governo. E quando eu parei e percebi que eu fui ensinado, eu fui doutrinado sem nem saber por um sistema que quer que eu fique escravo para o resto da minha vida, eu percebi que se eu mudasse a maneira como eu pensasse, a minha vida mudaria completamente. Um dos maiores aprendizados que eu tive até esse momento foi como que os ricos continuam a se tornar cada vez mais ricos enquanto os pobres, por mais que trabalhem duro, por mais que trabalhem horas, por mais que trabalhem em serviços pesados, continuam a ficar cada vez mais pobres. E antes de te mostrar esse sistema, eu preciso te contar duas coisas. O sistema quer que você fique cada vez mais pobre. O sistema quer que você permaneça o máximo possível na pobreza. O sistema quer que você precise cada vez mais da ajuda do governo. O sistema quer que você precise de auxílios. O sistema quer que você precise de cestas básicas. O sistema quer que você precise do SUS. O sistema quer que você precise do sistema básico de educação. O sistema não quer que você se torne inteligente. O sistema não quer, de maneira nenhuma, que você pense por conta própria e que você comece a trilhar o seu próprio caminho. Porque no momento em que você faz isso, o sistema enfraquece. Ele tenta a todo instante, com leis, com conteúdos, com influenciadores, com propaganda, te manter nesse exato lugar aonde você está agora. E eu acredito de verdade que você tem uma chama no seu peito querendo mudar o tempo inteiro. E se você acredita nisso, compartilhe esse vídeo com alguém que realmente precisa, assim como eu precisei lá atrás e assim como você talvez esteja precisando nesse momento. Vou jogar na tua tela e eu vou te mostrar o porquê que os ricos se tornam cada vez mais ricos e os pobres se tornam cada vez mais pobres. Esse foi o sistema que eu aprendi no livro Pai Rico, Pai Pobre e eu demorei muitas leituras. Eu tive que ler cerca de 3 a 4 vezes esse livro para entender o que eu vou te explicar aqui agora. Um sistema muito simples, mas que eu tive muita dificuldade para entender porque justamente eu não tive uma boa educação financeira quando eu era criança. O fato de os pobres se tornarem cada vez mais pobres conforme o tempo passa dá basicamente no fluxo de dinheiro que entra na conta deles. Todas as vezes que entra renda na conta de uma pessoa que não tem uma mentalidade de prosperidade, o dinheiro entra na conta, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o dinheiro da conta, pagar as despesas e o que sobra a pessoa investe em passivos. E eu preciso fazer uma diferenciação aqui para você do que é um passivo e o que é um ativo. O passivo, segundo o Robert Kiyosaki, que é o cara que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, é nada mais, nada menos do que aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Tudo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. Tudo o que coloca dinheiro no seu bolso é um ativo. Um carro financiado é um passivo. Uma casa nova é um passivo. Uma roupa nova é um passivo. Um celular novo é um passivo. A menos que você use essas coisas para trazer mais dinheiro para você. O que acontece na maioria dos lares brasileiros e nos lares do mundo é que você foi ensinado, você foi doutrinado a todas as vezes que entra dinheiro na sua conta, você paga as suas despesas e o que sobra você investe em passivos. Você tira esse dinheiro da sua conta e investe em coisas que vão gastar o seu dinheiro. E esse é o sistema que 90% das pessoas que estão no estado de pobreza usam para não conseguirem sair da corrida dos ratos. E o sistema faz com que cada vez mais você esteja preso nessa corrida dos ratos. É por isso que constantemente você vê incentivos para que você gaste tudo o que você tem e não fique um real na sua conta. Eles não querem que você ganhe mais e eles também não querem que você tenha dinheiro porque se a sua perspectiva muda se você começa a pensar do jeito que eu vou te mostrar aqui você se liberta das amarras você deixa de ser um escravo e passa a pensar por conta própria. A minha epifania a minha virada de chave foi o dia que eu li esse livro aqui e tive o seguinte pensamento os ricos organizam o pensamento de uma maneira um pouquinho diferente do que as pessoas com mentalidade de pobreza organizam. Dá só uma olhada no sistema que faz os ricos ficarem cada vez mais ricos. Toda vez que a pessoa com uma mentalidade de riqueza recebe o dinheiro na conta recebe uma renda ao invés dela pegar esse dinheiro e imediatamente pagar as despesas e o que sobra investir em passivos eles simplesmente mudam o fluxo desse dinheiro o dinheiro cai na conta e eles pegam esse dinheiro e imediatamente investem em ativos. Depois eles pegam o dinheiro e pagam as despesas. Só que um sistema muito interessante começa a acontecer quando você faz isso. Lembra que eu falei pra você que ativos eles colocam mais dinheiro no seu bolso e passivos retiram o dinheiro do seu bolso? Lembra que eu te falei isso? Olha que interessante quando você começa nessa simples mudança de pensamento em o que você recebe são investidos em ativos e após colocar o seu dinheiro em ativos você paga as despesas começa a acontecer um fenômeno bem legal. Esses ativos que você vai criando essas coisinhas que vão colocar mais dinheiro no seu bolso começam a te gerar cada vez mais renda. Ou seja você tem ativos continuam te trazendo renda aonde você pega essa renda reinveste em ativos paga suas despesas é claro e esses ativos vão gerar mais dinheiro mais dinheiro que vai ser mais renda que você vai reinvestir novamente isso aqui e isso vai gerando uma bola de neve de prosperidade. Eu ouvi uma frase muito interessante no livro Pai Rico Pai Pobre que era se pague primeiro e essa frase ficou ecoando na minha cabeça durante muito tempo até eu entender a origem disso até eu entender o que essa frase queria dizer como assim se pague primeiro se eu receber um dinheiro eu tenho que me pagar primeiro e as minhas contas e a água e a luz e a internet como é que eu vou fazer pra pagar essas coisas se eu tenho que me pagar primeiro no momento da minha vida eu percebi que quando eu recebia o dinheiro eu não estava satisfeito até eu gastar a última nota da minha carteira tudo o que eu recebia eu gastava por mais que as minhas despesas naquele mês não eram tão grandes eu dava um jeito de gastar tudo e repara aqui que eu não tô falando daquelas pessoas que estão em estado de miséria essas pessoas sim precisam de auxílio essas pessoas sim muitas vezes não tem o que comer e nós precisamos gerar riqueza pra ajudar essas pessoas mas eu tô falando aqui daquelas pessoas que muitas vezes recebem bons salários mas não sobra um real no final do mês porque sempre aparece uma conta sempre tem uma parcela do cartão sempre tem um juro sempre tem um financiamento pra ser pago essas pessoas vão ficar eternamente escravas do próprio dinheiro escravas do trabalho escravas do governo escravas do sistema sem nunca entender o motivo porque simplesmente não entendem essa lógica se pague primeiro quando você se paga primeiro você gasta o que sobra depois de se pagar porque a maioria das pessoas tem o pensamento de recebe o dinheiro eu gasto tudo que eu puder e se sobrar eu invisto eu coloco no negócio eu invisto em conhecimento eu compro curso eu compro uma formação eu faço uma faculdade eu mudo de serviço eu invisto numa segunda fonte de renda a maior parte das pessoas tem esse pensamento enquanto que a maioria das pessoas que tem mentalidade de prosperidade pega o dinheiro que recebe elas se pagam primeiro elas investem em conhecimento investem em networking investem em investimentos e depois que eles já tiram essa parte do dinheiro eles pagam a conta tá Matheus mas isso não tiver dinheiro o suficiente pra pagar essas contas depois inclusive tem uma lei com esse nome que chama lei de Parkinson você pode pesquisar depois ela tem um paralelo muito interessante com isso aqui essa lei diz basicamente o seguinte quanto mais tempo você tem pra fazer algo mais o seu trabalho se expande pra preencher esse tempo se você tem um trabalho pra entregar daqui um mês provavelmente você vai começar a fazer esse trabalho na última semana no último dia quem sabe na última hora um outro raciocínio também dessa mesma lei é quando você tá com um tubo de pasta de dente cheio você economiza na pasta de dente provavelmente não provavelmente você pega um monte de pasta de dente coloca na escova e você escova os dentes com aquele monte de pasta de dente agora você economiza o máximo que você pode você espreme o máximo que você pode pra sair um pouquinho assim de pasta de dente pra tua escova e ainda assim você consegue escovar os dentes numa boa você não precisava daquela grande quantia no dinheiro é a mesma coisa quanto mais dinheiro você tem sobrando pras suas despesas mais você tende a gastar o entendimento que eu tive de se pague primeiro depois de anos foi se eu tenho dinheiro disponível eu gasto então o que eu tenho que fazer é pegar esse dinheiro me pagar primeiro com conhecimento com investimento com ativos comprando ativos comprando conhecimento comprando networking pra depois o dinheiro que sobra eu uso pra pagar as contas eu uso pras despesas porque se eu deixo esse dinheiro disponível eu gasto vai aparecer coisas do além pra você pagar se você faz isso então entenda aqui a mentalidade que deixa os ricos cada vez mais ricos é sempre que você recebe dinheiro invista em ativos depois com os dinheiros que são gerados pelos ativos aí sim você investe em passivos numa casa nova num carro novo numa televisão maior pra sua sala enquanto que a maior parte das pessoas vai estar presa na corrida dos ratos entendendo que todo o dinheiro que elas recebem vão pras despesas e vão para os passivos vai pro final de semana de bebedeira vai pra uma TV nova vai pra uma casa nova vai pra um carro novo quando eu entendi isso mudou o meu jogo e eu me lembro exatamente o dia em que eu tava lendo pela primeira vez o livro pai rico pai pobre e eu passei na frente dos meus pais e eles deram risada e falaram assim Matheus você acha mesmo que você vai ficar rico lendo um livro e de verdade eu não julgo os meus pais de maneira nenhuma eu sou muito grato eu amo os meus pais mas a maneira como eles foram ensinados foi a maneira que eles tentaram me ensinar mas não necessariamente essa é a melhor maneira pra ser vivida e inclusive se você quiser aprender não somente a gerenciar melhor o seu dinheiro mas a ganhar mais dinheiro principalmente pela internet criar renda pela internet dá uma olhada na minha formação eu tô com vagas abertas nesse exato momento tá aqui na descrição chama Método LTV eu te ensino uma nova profissão chamada arquiteto de funil pra você ter renda através da internet pra você pegar pessoas que já tem projetos que já rodam e você consegue ganhar renda recorrente de 5 a 6 dígitos por mês trabalhando através da internet vou deixar o link aqui na descrição dá uma olhada na página as inscrições estão abertas nesse momento em breve eu vou fechar e de verdade eu espero que eu tenha aberto seus olhos quebrado as suas correntes aberto a cortina pra que você possa enxergar o mundo como ele realmente é e pra que você não continue sendo o escravo do sistema espero que você tenha curtido aqui no final eu deixo outros dois vídeos pra você um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube grande abraço até a próxima fui